Já a seguir na SIC Radical Domingo 17 de dezembro na Altice Arena Vamos tornar os sonhos realidade O Expresso e a Caixa Geral de Depósitos permeiam as empresas que mais cresceram, exportaram, empregaram e promoveram a igualdade de género no último ano E para marcar 50 anos de Expresso são reconhecidas empresas com décadas de crescimento sustentado Descubra os vencedores ao 11 de dezembro no Expresso e na SIC Notícias Expresso. Liberdade para pensar Um dos melhores álbuns de todos os tempos Com Pink Floyd, Rock e Opera Música e dança Para celebrar The Wall dos Pink Floyd 7 e 8 de dezembro Sagres Campo Pequeno 9 e 10 de dezembro Super Boca Arena The Wall Da Pink Floyd Rock e Opera Com apoio SIC É já um clássico de sucesso da SIC Radical Mas será pela música? Pelos convidados Ou pelo apresentador O que é um clássico de sucesso da SIC Radical? É já um clássico de sucesso da SIC Radical O que é um clássico de sucesso da SIC Radical? O que é um clássico de sucesso da SIC Radical?